Música Mi negra se me ha ausentado y a la madre me fui a llorar Linda mi negra, ¿dónde andará? La busco por todas partes y no la puedo encontrar Linda mi negra, ¿dónde andará? Han visto a mi negra, la han visto llorar Si mi negra llora, le han pagado más Déjenla venir, yo ando que yo la iría a consolar Linda mi negra, ¿dónde andará? ¡Adiós! ¡Adiós! Uma paixão tão sincera Amar-me bem hallará Lindo a minha negra, onde andará? Hallará quem bem a quer, menos quem a quer amar Lindo a minha negra, onde andará? Hã visto a minha negra, a han visto eu falar Sim, minha negra, a han pagado mal Dejen a minha negra, que eu lhe ia consolar Lindo a minha negra, onde andará? 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 Lindo a minha negra, onde andará?